São 11 horas e 3 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para falar sobre um caso que é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Você lembra do caso da adolescente Amanda Cristina Bezerra, de 17 anos, morta por estrangulamento dentro de casa? Pois é, o caso foi na Colônia Oliveira Machado, zona sul da Catau, e a polícia já tem um suspeito. É o Leandro, o Leandro do Carmo da Silva. Ele é procurado porque, segundo os policiais, no dia da morte, ele foi visto em frente à casa da vítima. Além disso, o celular da adolescente também foi roubado. Leandro era vizinho da adolescente desde o crime. Está desaparecido, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral, a gente esteve lá nesse dia e viu que toda a população, todos os vizinhos estavam revoltados. E a gente questiona justamente esse desaparecimento do Leandro porque ele não estava lá. Todo mundo estava no local acompanhando, inclusive, a retirada do corpo, né? Inclusive, acompanhando a retirada do corpo de dentro do apartamento, a polícia, o Instituto Médico Legal e os vizinhos da Amanda. E aí, ele sumiu. É por isso que a polícia está aí suspeitando de que ele, se não foi o autor, sabe de alguma coisa. E qualquer informação sobre o suspeito pode ser dada pelo telefone 181 ou pelo 3636 2874. É importante dizer que o 181, a denúncia é anônima. Você pode informar o paradeiro do Leandro sem ter medo de ser depois identificado ou qualquer coisa assim. Mas o que importa mesmo é que o Leandro precisa aparecer imediatamente. Se foi ele ou se não foi, a polícia que vai decidir. Se ele acha que é inocente, ele tem que aparecer e prestar esclarecimentos, né? Se ele é culpado e não quiser aparecer, a polícia vai encontrar. Disso a gente pode ter certeza. A Amanda tinha 17 anos, estava morando junto com o pai. O pai não estava em casa no dia em que ela, infelizmente, sofreu. Foi morta, né? Foi assassinada. E foi uma situação que revoltou todo mundo ali da rua, que todo mundo ficou muito revoltado. E, infelizmente, a Amanda morreu e o suspeito é o Leandro Amaral. Coloca a foto do Leandro aí mais uma vez. Quem tiver informações pode ligar 181. Sua identidade será mantida em sigilo ou simplesmente pelo telefone 3636 2874. Vamos em frente com o programa da comunidade. O Agora traz mais destaque para você. O homem foi espancado e teve o olho perfurado com um espeto de churrasco pela população. Ele é suspeito de estuprar uma criança de 5 anos no São Sebastião, zona sul de Manaus. Josimar Costa Silva foi encaminhado ao hospital João Lúcio. E o caso foi registrado no terceiro distrito integrado de polícia no Petrópolis, zona sul da capital. Em um momento de revolta, ele foi pego pela população em uma tentativa. Não se sabe ainda, não se tem a informação se foi consumado o estupro de vulnerável. Mas em uma tentativa de estupro, tudo acredita que tenha sido isso, de uma criança de apenas 5 anos. Marcelo Asmar. Ele está agora, Amaral, internado em estado grave no hospital e pronto-socorro João Lúcio. A gente ainda chegou a suspeitar de que ele estava correndo. A gente não sabe se ele está correndo risco de morte ainda, mas ele está em estado bastante grave no João Lúcio. E infelizmente foi isso que aconteceu mesmo. Ele foi acusado, é suspeito, né, de ter tentado estuprar ou estuprado uma criança de 5 anos de idade. Foi linchado, teve os olhos perfurados por espeto de churrasco e está nessa condição que você está vendo aí, que a gente tem que dar uma embaçada na imagem, porque a imagem é muito pesada realmente. Foi violentamente agredido. Segundo informações aí do terceiro SICOM, ainda não se havia um boletim de ocorrência desse estupro. Não foi identificado ainda o boletim de ocorrência. O que se tem é o fato, essas alegações da população de que ele foi pego tentando estuprar ou estuprando uma criança. A gente não tem essas informações completas ainda, mas ele está agora em estado grave internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Amaral. O terceiro distrito integrado de polícia é quem cuida deste caso e tem por obrigação checar todas as informações e saber definitivamente o que houve, principalmente onde está essa criança, quem é a família, para que o caso também seja registrado na delegacia especializada na proteção da criança e do adolescente. São 11 horas e 7 minutos. Após uma batida na traseira de um caminhão, Bruno de Andrade da Silva, de 24 anos, que estava em um gol, teve de ser retirado pelo corpo de bombeiros das ferragens, com vários ferimentos pelo corpo, Márcia Lasmar. O acidente aconteceu, Amaral, na estrada da Colônia Antônio Aleixo. Com um impacto, vejam vocês a violência do impacto, o Bruno acabou ficando com as pernas presas nas ferragens e estava consciente quando foi atendido pelo resgate. A situação da vítima é estável, ele não corre risco de morte, mas mais uma vez aí a gente traz o que é conduzir seu veículo nessas estradas, nessas avenidas, sem atentagem de trânsito. Infelizmente, é isso que acontece. Acontece acidentes. Espera-se, francamente, que esses números diminuam, que os condutores tenham um pouco mais de responsabilidade na hora de conduzir seus veículos, que é para evitar situações como essa. Graças a Deus aí, o Bruno não corre risco de morte, ele está recebendo atendimento, mas foi um acidente violento, Amaral, porque ele ficou preso nas ferragens, as pernas ficaram presas nas ferragens, mas ele estava consciente, o que ajuda na hora do resgate aí, na hora do SAMU resgatar e do corpo de bombeiros, Amaral. Parafraseando, Márcia Lasmar, também espera-se francamente que seja feita sinalização nessas vias de acesso ao Puraquecuário e Colônia Antônio Aleixo. Eu estive lá, Márcia, semana passada, e eu comentava com a equipe exatamente o seguinte, olha, não existe sinalização aqui. Já vi diversos acidentes graves nessa área. E está aí, mais um acidente gravíssimo registrado na área que dá acesso, na estrada que dá acesso à Colônia Antônio Aleixo e ao Puraquecuário. Não tem, a avenida não é pintada, não existe faixa, não existe placa de sinalização, não existe redutor de velocidade, o que tem é um asfalto e nada mais. E você sabe disso, sem sinalização complica bastante a vida do condutor, que ainda mais, em uma área como essa, costuma abusar da velocidade. E era isso que eu comentava com a nossa equipe, lamentavelmente. Está aí, cinco dias depois, tem mais uma vítima nessa área da capital, porque não tem nenhum tipo de sinalização. 11 e 9, Márcia Lasmar. O que é uma responsabilidade que é conjunta, Amaral. Claro que nós, condutores, sabemos quais são as leis de trânsito, claro, porque somos habilitados, fizemos prova prática, prova escrita e tudo mais, psicológica, tudo mais que tinha que se fazer para poder conduzir o veículo. Então, nessa ocasião, já que o poder público está omisso com relação a essa sinalização, tanto vertical quanto horizontal, é bom que se diga, porque eu também conheço essa estrada aí que dá acesso ali à colônia Antônio Aleixo. Então, é importante que o condutor redobre sua atenção. A responsabilidade está ali. A responsabilidade do poder público existe e vai ser cobrada. Agora, nós, condutores, temos que redobrar a nossa atenção para quê? Para não colocar a nossa vida em risco. Então, é melhor reduzir um pouquinho a velocidade, colocar o pé no freio, dar sinal, ficar atenta à estrada, mesmo uma estrada sem tráfego, porque é muito comum que essa estrada seja uma estrada aí que não tenha tanto tráfego, que possibilita ainda mais a gente aumentar um pouco a velocidade, mas é importante ter cuidado e, principalmente, andar devagar. Porque, Amaral, se andasse, se todo mundo andasse como anda Amaral Augusto, eu acho que muitos acidentes seriam evitados. Porque, Amaral, anda devagar, não é brincadeira não, Amaral. Ultimamente, eu tenho aumentado um pouquinho a velocidade, Marcelo Asmar. Sai de 40 e está indo para 50, é isso? Não, não, é sério mesmo. O poçante está mais potente ultimamente. São 11 horas e 10 minutos. Olha, a gente brinca, mas a questão é muito séria. Quando eu falo dessa área aqui, viu, Marcelo Asmar, eu citei a questão da sinalização de trânsito já faz muito tempo, muito tempo, que não se tem qualquer tipo de sinalização nessa área da capital amazonense. Às vezes, eu enxergo por Aquecuara e Colônia Antônio Aleixo, igualzinho é o distrito de Cacau-Pireira em relação à Iranduba. A cidade não consegue manter essas áreas com a infraestrutura adequada, com as condições adequadas de serviços públicos e o resultado é esse. No entanto, Márcia, isso que você falou em relação à velocidade e à disciplina do condutor é importantíssimo. Essa área registra principalmente acidentes nos fins de semana. Você sabe que o Por Aquecuara, aquela área ali, o ramal do Brasileirinho, toda aquela região ali é tida como uma área de balneários. E, comumente, as pessoas vão para lá, acabam, às vezes, excedendo no consumo de bebida alcoólica, o que é muito comum acontecer. Mas o pior de tudo isso, elas assumem o risco e acabam dirigindo esses veículos. Eu já cheguei a ver acidente nessa mesma estrada aqui vitimar cinco pessoas de uma vez só. É acidente grave que tem, na maior parte das vezes, o álcool como o principal combustível. E, infelizmente, tem que ter muita atenção. E, às vezes, o que acontece é isso aqui. Motorista, uma batida como essa, entenda bem, uma batida como essa, a gente já deduz automaticamente, não precisa ser técnico, não precisa ser especialista em trânsito, em física, em movimento de massa, em cinética, não tem nada disso. Em uma batida como essa, a gente deduz automaticamente que o motorista não estava em baixa velocidade. É fato. E se estava, vacilou. Se estava, teve lá a sua parcela de culpa, porque havia um caminhão, um veículo grande na pista e ele não viu. Então, o nome disso é distração. E, olha, quando eu falo em distração, eu vou tocar nesse assunto que a gente acaba tendo uma função importantíssima junto à sociedade aqui, Marcelo Asmar, e uma função de alerta. Como eu tenho visto motorista com celular e tablet no colo, no meio do trânsito, digitando. Hoje não se fala mais ao celular, hoje se digita. Observe que o ato de digitar, geralmente, se segura, se usa as duas mãos. E isso é, mas é muito corriqueiro, tem se tornado uma rotina. É um perigo enorme e, às vezes, o motorista não está nem aí, vai, conduz o seu veículo nessa prática. E, infelizmente, olha, não sei se foi o que causou esse acidente aqui, não. Mas existe, sim, a imprudência envolvida em 95% dos acidentes como esse aqui. Então, isso é estatística, é comprovado. Então, pode ter certeza que teve uma falha humana nesse acidente e foi causada pelo condutor. 11h14, Márcia Asmar. Amaral, a gente vai falar agora sobre as enchentes. A subida dos rios tem contribuído para vários problemas aí que todo mundo tem acompanhado, principalmente aqui no programa da comunidade, né? Mas um dos problemas que tem tirado o sono dos moradores é a subida também junto com as águas de jacarés. Eles têm sido vistos com frequência em algumas áreas da cidade. Pelo menos 10 deles já foram resgatados pelo IPAAM. Vamos conferir agora na tela. A faixa de areia no Igarapé serve de abrigo para alguns jacarés. Os jacarés podem ser vistos mesmo no meio da cidade. É que, perto de avenidas movimentadas como essa aqui, tem sempre uma área verde, alagada, área de Igarapé, onde eles costumam aparecer. A cheia dos rios contribui para que eles apareçam com mais frequência nessa época do ano. Com o nível dos rios aumenta, dos Igarapés aumentam nas cidades praticamente, uma flotação rápida, eles podem ser pegos de surpresa com essa baixada das águas e ficar na terra, né? E aí se deslocar para algum imóvel, alguma residência. Ano passado, 80 foram resgatados. Só este ano já foram 10. As espécies mais comuns na região são coroa e tinga. Mas o jacaré-assu também é visto em regiões alagadiças. Segundo este pesquisador do IPA, são espécies que, se ameaçadas, podem reagir. Normalmente isso acontece quando o jacaré é uma fêmea, ela está defendendo ou o ninho ou defendendo seus filhotes, aí ela acha que a pessoa que está nadando é um potencial predador nos filhotes dela. Aí ela mata a pessoa. Na comunidade do Mutirãozinho, em Iranduba, os moradores ainda estão assustados. Depois da morte do menino de 12 anos, que foi atacado por um jacaré, o cuidado dobrou por aqui. O jacaré, querendo ou não, ainda está por aqui, né? Que na madrugada seguinte, ele apareceu com os filhotes, né? Com certeza deve ser o casal, que ele deve estar choco, e os filhos todinho brabo, né? Dona Rosa conta que no dia do ataque foi um sufoco. Eu escutei só, socorro! Desespero, desespero. Aí eu saí daqui, quando veio a mãe dele, ia pra lá. Aí ele disse, mamãe, volte que é o jacaré. E ela ficou ali, o jacaré veio pro rumo daqui, pra onde ela veio. Mas eu assumi que ele não largue aquela presa pra pegar outra. Sorte dela. A convivência com os jacarés é comum na região. Onde a população deles é grande, o recomendado é ter cuidado. As crianças de Irandua, por exemplo, agora evitam tomar banho no lago. Toma banho ainda aí no lago? Não. Por quê? Porque eu tenho medo de ele me pegar também. E é importante, Amaral, a gente aí, Amaral, o que... Mas eu não botei fé no curumim. De ele não tomar banho, eu também não botei, não. Não botei fé nesse curumim. Esse curumim é sapeca. Ele continua tomando banho ali. Ele fez a média com a nossa repórter. Bota de novo aí, diretor, por gentileza. Daqui a pouco a gente... E ele ainda tá com aquele sorriso assim. Coloca de novo, Cristiano Loureiro. Por gentileza, o curumim ali do mutirãozinho, que tava ajeitando o topete na beira do lago, infelizmente, onde aconteceu uma tragédia familiar, onde uma criança perdeu a vida atacada por um jacaré-açu. Olha só. E tá todo molhado, meu mundo também tá molhado, hein? Não está chovendo, não está chovendo, viu? Solta aí, diretor, solta aí. Ele me pegar também. Ajeitando o topete. E curumim, coloca a sonora dele completa pra mim, Cristiano, por favor. E olha o jacaré-açu aí. Esse foi pego ali no Porto de São Raimundo, Marcelo Asmar. Não sei se você lembra, mas foi um jacaré. E esse aí eu lembro. Esse aí é uma figura. Esse jacaré, Marcelo Asmar, olha aí. O do Porto de São Raimundo eu acho é pequeno. Esse é aquele tradicional lá do ímpar. É uma fera. Bota aquele lá do... Aquele outro lá, Cristiano. Volta lá, volta lá. Esse é da Ponta Negra, né? Foi da Ponta Negra. Ponta Negra que levou um peruco. Assustou muita gente, né? É muita gente preocupada ali na Ponta Negra por causa disso. Reacendeu aquela discussão da Praia Perim. Volta aí, Cristiano, volta aí, volta aí. Vou te falar onde é pra parar. Volta, volta mais um pouco, mais um pouco. Aí, olha. É no Parque Lagoa Japiim. Sabe onde é, Marcelo Asmar? Sei de cor salteado. Esse jacaré é nocego, viu? Esse aqui, toda vez que chove, ele sai da lagoa e ele quer passear na Avenida Rodrigo Otávio. Você acredita? Se deixar o portão aberto, ele sai e vai passear na Avenida. E não tá domesticado não, minha gente. Olha, aí essa situação dos jacarés, Amaral, principalmente esses aí que acabam sendo encontrados aí na área urbana, acende aquela discussão que nós aí, amazonenses, né? A gente fica chateado quando vê o pessoal do sul e diz assim, Poxa, mas tem jacaré andando na rua ainda? Aí a gente fica aborrecido com isso, né? Mas o sulista fala com esse sotaque aí. Fala, fala, porque eu já tô imitando mesmo a chateada, sabe? Poxa, tem jacaré? Não, tem, tem, gente. Tem jacaré andando na rua, tem jacaré tirando o sossego do povo aí, principalmente nesse momento de enchente. Conseguiu a sonora do menino aí, ô Cris? Conheceu a sonora do menino aí, porque aquele menino tá atreloso, aquele menino, viu? Aquele menino me lembrou Amaral quando era criança, aquele menino. Cadê? Não. Por quê? Porque eu tenho medo de ele me pegar também. Curumim, tome cuidado. Alô, Cacau Pereira. Alô, mãe e pai. Alô, mãe e papai. Vamos segurar esse curumim, porque tem jacaré azul, que já atacou o menino, e a gente não quer mais noticiar a tragédia aqui. O próprio pesquisador, durante a reportagem da Marquise Pereira e do Franklin Moura, acabou falando do perigo que é, principalmente quando ele está com filhotes, né? Então é realmente um animal perigoso. Jacaré, as outras espécies, não. É o jacarézinho tinga, que tá aqui nos nossos igarapés, que a gente observa aqui na imagem, o coroa. São jacarés que quando vê gente, meu amigo, quer distância. Aliás, estão nesses igarapés porque aqui não tem o jacaré azul, porque o jacaré azul acaba comendo eles. acaba predando eles. E já no Rio Negro tem. E não tem pouco, é porque é quase que a gente não vê. E é exatamente nessa área que, infelizmente, tá aqui, olha. A imagem desse jacaré azul que foi retirado ali da Ponta Negra. Na sequência das imagens, o Cristiano Loureiro vai mostrando aí pra gente. É uma sequência que mostra jacaré azul. É com exceção desse aqui, né? Com exceção desse coroazinho aí. Aí vai passando, mas aí a gente vai, na sequência de imagens, tem uma série de... Olha, esse aqui foi no porto do São Raimundo. Ou seja, do outro lado está o distrito do Cacau Pereira. Olha o tamanho do jacaré azul. Esse eu lembro muito bem, quando ele foi capturado e resgatado pelo Ipaã, ele estava ainda com a marca... Aliás, ele estava com um pedaço de uma zagaia, de um arpão, preso a uma das pernas. Então, ele já tinha sofrido ali a hostilidade de alguém que quis espantar ele de uma área onde tinha pessoas. Então, é necessário, principalmente contra esse jacaré aqui, tomar muito cuidado. O Rio Negro está enchendo, o pessoal do Mutirãozinho, São José ali no Cacau Pereira. Vamos tomar cuidado, vamos fazer com que a meninada fique distante dessa água. Principalmente desacompanhado, como era o caso dos quatro meninos durante o ataque registrado nesses últimos dias. e que, infelizmente, terminou na morte de uma criança de apenas 12 anos. Está feito o alerta, nós vamos continuar acompanhando a subida das águas. E se você que está aí do outro lado tiver alguma informação a respeito, é só ligar para a nossa equipe de produção. Os telefones estão na tela, 3307-3951 e 3307-3952. São 11 horas e 21 minutos. Está na hora da Márcia Lasmar trazer a dica dela de todos os dias. Marcinha, é contigo. Amaral, o enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem, mas atenção, ao chegar à farmácia não aceite outro. Peça calcitran. Calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade, vive com farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Está me chegando aqui informações da Defesa Civil do Estado do Amazonas, principalmente informações sobre o número de municípios em situação de emergência, que aumenta para 16. Agora, Santo Antônio do Içá, na região do Alto Rio Solimões, também está em situação de emergência por conta da subida das águas do Rio Içá. A gente observa pelas fotografias, fotografias que ilustram a situação na zona rural e na sede do município, a frente aí da cidade completamente inundada. Portanto, Santo Antônio do Içá é o 16º município amazonense a decretar situação de emergência por conta da cheia. É interessante a gente citar ainda, olha, que em situação de emergência estão Itamaraty, Guajará, Ipichuna, Irunepé e Envira, todos no Rio Juruá, Canutama, Tapauá, Carauari, Pauini e Lábia no Purus, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Amaturá e agora Santo Antônio do Içá no Solimões. E é interessante ainda a gente destacar em relação a essas informações que Boca do Acre é um município que está em situação de calamidade pública, embora as águas do Purus em Boca do Acre já tenham começado a baixar, o município sofre. Agora a ação do desbarrancamento causado por conta da ação das águas da subida dos rios. É uma situação complicada que demanda o trabalho de defesa civil antes, durante e depois da enchente. Informações que chegam à redação do programa agora, obrigado à assessoria de comunicação da defesa civil, sempre mantendo a gente muito bem informado em relação a essas novas informações com relação à cheia. É interessante a gente destacar ainda que mais de 300 toneladas, 300 mil toneladas, é isso mesmo? É, 300 mil e 500 toneladas de alimentos já foram levados a esses municípios aí, levados a esses municípios em situação de emergência. Isso é uma questão humanitária, o dever da defesa civil, o dever da polícia civil atender todas essas localidades que estão em situação de emergência, ser afetadas pela subida dos rios. Tem ainda, olha, é interessante a gente destacar ainda o impacto disso na agricultura familiar. Principalmente, porque eu acabei de ver essa foto aqui, que ilustra muito bem uma área de um sítio, né? Uma área onde tem uma produção familiar. E, geralmente, é essa produção a mais afetada. Principalmente, porque o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele não dispõe de recursos para se recuperar quando a água baixa. Daí, a necessidade do governo implementar uma política de assistência à agricultura familiar depois desses eventos extremos. Existe um prejuízo enorme acumulado pelo setor, tanto nessas calhas de rios que eu acabei de falar aqui, de juruá, purus e solimões e que pode aumentar ainda. São 325 toneladas, não é isso, diretor? Muito bem. 325 toneladas. Tá certo. São 11 horas e 26 minutos que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento. Vamos para o intervalo rapidinho para a gente tomar uma água. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação e comunidade. Deixo você com as imagens da enchente na cidade de Santo Antônio do Issa, no Rio Issa, Alto Solimões, na fronteira com a Colômbia. 11h26, a gente volta já. 11h28, a gente volta já. Música 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 Música